Hoje a gente vai fazer o segundo capítulo, né, da novelinha aqui no Toca. Então, o papai está indo no cemitério visitar o túmulo da mamãe, junto com a Juju. Ai, Juju, que saudade que eu tenho da sua mãe. Eu também tenho muita saudade da mamãe. Não é fácil, né, filha? Já faz alguns anos você está crescendo. Queria tanto que ela te visse crescida, mas não está fácil, viu? Não, pai. Muito trabalho para mim, muito trabalho. Sua mãe ajudava demais, agora está muito difícil, viu, filha? Mas a gente tem que acostumar, tem que levar a nossa vida. É o que ela queria. Eu vou tentar fazer de tudo para a gente viver bem. É, papai, não está fácil, não está fácil. Então, minha filha, vai ter que acostumar. O papai não vai poder dar muita atenção para você. Papai tem que trabalhar. Trabalhar muito. Agora que eu não tenho mais a tua mãe ajudando. Ai, papai, não está fácil, não está fácil, não. Eu sinto muita saudade da mamãe, ela era tão boa. Ela ficou muito doente, né, papai? Não tinha jeito. Não, não tinha jeito, filha. Agora a gente vai ter que acostumar. Tá bom? Tá, pai. Então, vamos embora para casa. Tá bom, papai. Vamos embora. E a gente já veio aqui dar uma visitinha, trouxemos uma flor para a mamãe. É o que a gente está podendo fazer. Tá bom? Tá bom, papai. Então, vamos embora, filho? Tá, papai. E assim os dois foram embora. Mas toda semana eles iam visitar o túmbulo da mãe, de Juju. Ai, pai, vamos embora para a nossa casa. E é isso aí, filha. Vambora. Capítulo 2 Da filha que não se dava bem com o pai. Ai, nós estamos chegando do cemitério, né? A gente foi lá visitar a mamãe, né, filho? Então, pai, eu estou tão triste. Eu queria tanto que a mamãe estivesse aqui. Vai lá para o teu quarto. Vai estudar um pouco. Já passaram-se alguns anos, entendeu? E a gente tem que aceitar, tá? A morte da tua mãe. Ai, eu não vou conseguir aceitar nunca. Você não anda... Pera aí, galinha. Você não anda estudando. E eu tenho que trabalhar. E eu não tenho com quem deixar você. Eu não consegui vaga na creche. Eu tentei de todas as formas. Mas tem muita gente que está trabalhando. Não tem onde deixar a criança. E você vai ter que ir comigo e ficar quietinho no meu trabalho. Porque eu preciso sustentar nós dois. Tá bom, pai. Vai brincar com o coelhinho, vai. Então, eu vou lá brincar, papai. Então, filho, eu vou ali fazer alguma coisa aqui em casa. Daqui a pouco eu vou sair para o meu trabalho. Você vai ter que ir junto comigo, tá bom? Eu quero que você se comporte. Tá, pai. Eu vou brincar aqui com os coelhinhos, com as galinhas. Então, vai alimentando aí os bichos. Que eu vou ver o que a gente vai fazer de almoço hoje, tá? Tá bom, papai. Deixa eu dar uma olhada. Ai, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho que estar fazendo comida todo dia. Tá muito apertado para mim. Entendeu? Muito apertado. Hoje eu tenho um trabalho lá no banco. Eu consegui um trabalho lá. Deixa eu guardar aqui as coisas. Porque tem muita coisa aqui jogada. E vou ver se a... Vou levar a Juju comigo. Vou ver se ela... É... Fica quieta, né? Porque... Ó o peixinho. Senão já viu, né? Cozinhei um pouquinho o frango. Deixa eu ligar aqui o... Forno aqui, o nosso fogão. É assim. Deixa eu chamar a Juju daqui a pouco para vir comer. Gente, deixa eu desligar aqui a luz. Esse negócio de deixar a luz ligar durante o dia tem que economizar. Não tem porquê. Acho que o frango aqui tá... Deixa eu comer uma maçã que eu tô morto de fome. Cheguei lá do... Do cemitério. Vou colocar o frango aqui. Tava muito cansado, sabe? E eu ainda tenho que trabalhar. Oi, galinha. Vamos pro... Prutitititi. Prutitititi. Olha aqui o coelhinho. Olha, vem cá, vem. Ai, Jordi. Ai, ai, papai anda tão bravo ultimamente. Eu entendo que ele tem que trabalhar. Eu entendo. Eu sei que ele tem que trabalhar. Deixa eu comer uma fruta aqui antes. Tô com fome. A gente chegou do cemitério. Ai, eu sinto tanta falta da minha mãe. Mas fazer o quê, né? Olha o galo. O galo tá com fome, gente. Olha os ovos. Ai, deixa eu colher os ovos. O papai pediu pra mim colher os ovos. Aqui, do galinheiro. Deixa eu levar lá. Ai, deixa eu levar os ovos lá pro papai. E aí, fica bravo. Papai, papai. Já colhi os ovos. Então, vamos comer porque eu tenho que ir pra trabalhar. Olha, eu vou pro meu trabalho hoje. Eu quero que você fique bem comportada. Dá esses ovos aqui. Deixa eu guardar. Olha que ovo bonito. Pelo menos a gente tem aqui as galinhas, né? Vou vender esses ovos. Depois. Vou na rua vender. Tô querendo plantar umas coisas também pra vender. Porque a gente tá bem... A gente tá precisando de dinheiro, né? Aqui, Juju. Vai comer, vai. Tá bom, papai. Hum. Tá muito bom. Agora, vamos lá, porque nós temos que ir lá pro meu trabalho. Eu não posso ficar aqui te olhando, não. O dia inteiro, não. Viu? Tá bom, pai. Então, vambora. Eu vou levar minha vassoura, porque eu tô trabalhando de faxinego. Lá no banco. E, por favor, você fica quieta, porque eu não tenho com quem deixar você. Eu não tenho com quem deixar você, tá? Tá bom, pai. Leva um brinquedo pra você distrair. Ok. Vou levar esse bonequinho. Então, vamos lá. Vamos. Que eu tenho que pegar o ônibus. Eu tô atrasado. Vambora. Você passa o bairro da catraca, viu? Porque o ônibus tá muito caro. Eu não tô com dinheiro pra pagar duas passagens, não. Fechar aqui o guarda-roupa. Então, vamos. Então, o papai chegou no banco para trabalhar junto com o Juju. Ai, isso aqui tá uma bagunça. Vê se alguém arruma pra mim, porque tá difícil ficar aqui, viu? Tá cheio de coisa pra fazer aqui, ó. Olha, quanta coisa que tem pra fazer. Nossa. Hoje tá cheio de trabalho. Eu não sei nem por onde que eu começo. É tanta coisa pra fazer, que eu não sei. Olha onde tá a papelada aí. Já tô levando os papéis. Tá? Então, vem. Traga o papel aqui pra mim o mais rápido possível. Hoje o faxineiro vai vir aqui dar uma ajeitada aqui no banco. Porque tá muito sujo isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Nem eu tô aguentando ficar aqui. Ah, ok. Só espero que não perturba a gente, né? Porque tem tanta coisa pra fazer. Ah, é verdade. Nossa. Eu tenho que guardar as coisas aqui. E eu tô passando meio mal hoje. Deixa eu guardar aqui. Ué, vai no banheiro. Vai no banheiro, então. Ah, não. E aqui tá... Aqui tá com muito pó, gente. Precisa de limpar urgente. Ah, eu não tô passando bem. É, precisa mesmo. Não tô legal, gente. Não tô legal. Vem, Juju. Tem que trabalhar. Fica quietinha, tá? Vamos, 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 vamos. Lá em cima. Vamos pegar o elevador. Ai, pai. Que divertido. Nossa, que lugar mais legal. Aqui tem muito dinheiro. Olha aqui, tem um parquinho. Juju, Juju, Juju. Não é pra brincar no parquinho. Pode deixar ela brincando aqui. Tá bom? Pode deixar ela brincando aqui um pouquinho. Não, ela tem que ir comigo. Ai, papai, aqui tá tão gostoso. Não, vamos, 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 vamos ver. Eu tô esquecendo até a vassoura, ó. Vambora. Vambora, vambora. Vem, Juju. O faxineiro chegou. Eu vou começar a limpar aqui, viu? Eu tô passando mal. Não, tô bem. Nossa, coitado. Juju, fica quietinha aqui. Não deixa nem perceber que você tá aqui, tá? Eu vou varrer aqui primeiro, tá bom? Tá bom, papai. Ai, cheguei no banheiro. O faxineiro chegou. Você que é o faxineiro, por favor, pode limpar aqui que tá muito sujo. Tá bom, tá bom. Eu já vou limpar, tá? Obrigada. Pode fazer o seu serviço. Depois a gente acerta. Obrigada. Nossa, eu não posso perder esse emprego. Se toda semana eu vier aqui fazer o trabalho, já vai dar uma boa rendinha pra nós lá em casa. É mesmo, papai. É mesmo. Eu vou tomar um copo d'água. Então tá, eu vou tá varrendo aqui, tá? Olha que bagunça que tá isso, gente. Tá louco. Por isso que eu estava precisando, né? Tirar esses lixos daqui. Deixa eu pegar a aguinha. Deixa eu botar minha boneca aqui. Botar minha bonequinha aqui. Deixa eu tomar uma água. Tô morrendo de sede. Nossa. Ah, vou colocar o copo aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Quem que essa menina tá fazendo aqui? Hein? Menininha. Oi. Você é muito fofinha. Obrigada. Como que você veio parar aqui? Eu vim com meu pai. Ah, você veio com seu pai? Ah, é um faxineiro? É. Nossa, tem que tomar. Não pode atrapalhar aqui não, viu? Tá bom. É que ele não tem com quem me deixar. Entendeu? Mas eu não tô fazendo bagunça não. Tá bom. Deixa eu jogar esse lixinho fora. Nha, 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 nha. Que gracinha, né? Mas não pode trazer pro trabalho, né? Ele tem que arrumar um lugar pra deixar elas. Não vai ficar difícil. Como que ele vai trazer ela aqui? Não, não pode trazer não. Ocupa muito aqui. Se o presidente vê ela aqui, ele não vai gostar nem um pouco. Não vai mesmo, não. Hoje eu não gostei, porque eu acho que vai perturbar aqui o meio. Eu acho que perturba o meio. Deixa eu tomar um café. Café, café, café. Você quer um café? Não, obrigada. Eu vou tomar um cafézinho. Tem tanta coisa pra fazer aqui. Ai, deixa eu sentar um pouco aqui. Porque hoje o dia tá muito acelerado. Deixa eu comer aqui meu sanduíche. Ai, meu cabelo. Olha, meu cabelo. Meu corte de cabelo. Que coisa mais lenda. Ai, tá tão bom aqui. Gente, quanta bagunça que esse povo faz. Tem que ajeitar tudo aqui. O que você tá fazendo aqui, Juju? Senta lá. Senta lá. Não perturba aqui, não. Tá bom, pai. Eu vou sentar. E esse... Joga esse negócio no lixo. Joga esse negócio no lixo. É uma papelada que tá aqui? Ai, meu Deus. Deixa eu ajeitar isso aqui. É água pra tudo quanto é lado. Gente, eu posso levar água? Pra onde? Pra lá. Não. Deixa eu fazer meu trabalho aqui. Deixa eu dargar a vassourinha aqui. Ai, papai. Eu tô ficando tediosa aqui. Eu quero brincar. Não vai brincar. Eu vou vim aqui, tá? É limpar daqui do lado de dentro, do lado de fora. Deixa eu limpar aqui. Ai, eu vou brincar. Vamos fazer a reunião? Ah, vamos. Deixa eu tomar meu café rápido aqui. Vamos lá fazer. Vamos, 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 vamos. Vamos que ele já tá vindo. Deixa eu ir lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô, menininha. O que você tá fazendo aqui? Juju, já pra lá, Juju. Pra lá. Por favor, menininha. Aqui não é lugar de criança. Tá bom? Vou ficar aqui trabalhando. Tá, deixa eu ir lá. 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 Tá bom. Ai, ai. Mais uma reunião tediosa. Quem que deixou isso aberto? Pode deixar isso aqui aberto, não? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Quem que deixou isso aqui aberto? Olha que desperdiçando água, gente. Não pode. Quem que é você, menina? Quem que é você? É que eu tô com o meu papai. Quê? O faxinê trouxe você pra cá? Não dá certo isso, não. Ó, fica quieta aí. Senão eu vou ter que demitir teu pai. Ó, vamos fazer aqui a reunião. Ai, meu Deus. Não sei se foi uma boa trazer essa menina pra cá. Então, aqui eu tenho um índice enorme. É muita conta pra abrir. Você vai ter que me ajudar. Ah, tudo bem, então. Ai, gente. Eu tô doida pra brincar naquele quadro lá. Acho que se eu for sozinha. Quietinha, sozinha. Ninguém vai falar nada. Ai, ai. Aqui tem tesourinha. Olha. Então, a gente tem que ver como que vai estar as contas. É verdade. Cadê aquele menino que veio trabalhar hoje? Ele tá passando mal. Ah, não acredito. Manda aí pro hospital, então. Eu não quero ninguém passando mal aqui, não. Eu vou brincar. Alá, 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 alá. Ai, gente. Ai, gente. Nossa, pessoal. Vou te falar, viu? Quase acaba comigo. Ai, aqui, gente. Eu tô doida pra brincar nesse quadro. Menina, o que você tá fazendo no quadro aqui? Apaga isso aí. Olha. Esse negócio dele vir. Trazer essa menina aqui no trabalho não dá certo. Tá? Olha. Hoje é a última vez que ele vem. A primeira é a última vez que ele vem aqui. Não dá certo. Ele arruma um lugar pra essa menina ficar. Ela não tem nada que ficar fazendo bagunça aqui. Tá? Desculpa. Olha, me desculpa. Me desculpa. Ai. Você me molhou. Você me molhou. Tá. Olha. Não tem jeito, tá? Eu vou ter que contratar outra pessoa. Porque tua filha tá perturbando aqui. Ela já deixou a água caindo ali do filtro. Não dá certo. Criança também é trabalho. Não dá certo. Eu sinto muito, mas não dá. Ok. Eu vou embora. O que que você fez? Papai. O que que você fez? Olha o que que você fez. Esse era um trabalho importante pra meu sustentar a casa. Eu não acredito que você fez isso. A tua mãe morreu. Entendeu? Você tem que cair na real. Eu falei pra você ficar. Se você tivesse ficado quieta, nada disso teria acontecido. Pai, desculpa. Desculpa. Não tem que desculpar, filha. É um serviço. Eu preciso desse serviço pra trabalhar. Você faz uma coisa dessa. Desculpa, papai. Desculpa. Eu quero a mamãe. Eu quero a mamãe. Não aguento mais. Eu tô sem a minha mãe. Eu esqueci até a minha boneca lá. Não vai pegar lá, não. Depois eu venho buscar. Vou falar com a menina lá. Ela vai deixar lá. Eu busco. Agora eu quero ir embora. A gente não tem dinheiro pra nada. Eu tenho que ficar vendendo ovo. Eu não tô aguentando. E você ainda não ajuda. Desculpa, papai. Não, não tem desculpa, não. Que tristeza. Além de eu não ter a minha mãe. O meu pai fica me tratando assim. Eu não tenho culpa dessa situação. Não tenho. E Juju ficou muito triste. Então, o tempo vai passar. Então, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do capítulo 2 da historinha. Se gostou, deixa um like. Inscreva aí no iKids, gente. Tá bom? Inscreva e deixa um gostei aí pra nós. E até o próximo vídeo. Vamos pro capítulo 3, tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto